Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A semana foi marcada pelo encontro do presidente Jair Bolsonaro com o líder russo Vladimir Putin. A viagem de Bolsonaro à Rússia aconteceu em um momento de elevada tensão entre Moscou e o Ocidente. O encontro foi na última quarta-feira no Palácio do Kremlin, sede do governo russo. Antes da reunião bilateral, os dois fizeram uma declaração à imprensa. Putin afirmou que o Brasil é o principal parceiro russo na América Latina. Bolsonaro disse que o Brasil está disposto a colaborar em várias áreas, como defesa, petróleo, gás e agricultura. O presidente do Brasil disse acreditar que os dois países podem crescer muito com sua relação bilateral e agradeceu o indulto dado ao brasileiro que estava preso na Rússia até o ano passado. Também mostrou interesse no comércio de fertilizantes com o país, além de agradecer a apoio de Putin. Constatamos a retomada do comércio bilateral aos níveis anteriores à pandemia. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe muito interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Já o líder russo saudou as conversas construtivas com um colega brasileiro. Gostaria de salientar que a Rússia e o Brasil estão ligados pela amizade e compreensão mútua. Putin também voltou a defender os meios diplomáticos para a solução de crises. Estamos comprometidos com a multipolaridade e a opinião de que os conflitos devem ser resolvidos por meios pacíficos e diplomáticos. Bolsonaro rejeitou a pressão de Washington, tradicional aliado do Brasil, e de seu próprio gabinete para cancelar a viagem, justificando o foco no comércio. A Rússia havia feito o convite no final de novembro, quando a tensão sobre a Ucrânia já estava aumentando. E um dia após o anúncio da Rússia de que parte das tropas estavam se retirando da fronteira com a Ucrânia, a OTAN, afirmou o contrário. O secretário-geral da Aliança Militar afirmou que os russos ainda podem invadir o território ucraniano sem aviso prévio. A Rússia continua reforçando sua presença militar nas fronteiras com a Ucrânia. A afirmação foi feita pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que se reúne com o secretário de defesa da Aliança para tratar a crise entre os dois países. Ouvimos sinais de Moscou sobre a prontidão para continuar os esforços diplomáticos, mas até agora não vimos nenhuma desaceleração na região. Ao contrário, parece que a Rússia continua seu desenvolvimento militar. Stoltenberg alertou que a Rússia ainda pode invadir a Ucrânia sem aviso prévio. Já que há mais de 100 mil militares na região fronteiriça, a Rússia anunciou o fim das manobras militares e a retirada de parte de suas tropas da península ucraniana anexada da Crimeia. A presença de soldados na região alimentou os temores de uma invasão. O Kremlin sempre negou. A Rússia anexou em 2014 a península que fazia parte da Ucrânia. Desde então, separatistas pró-russos combatem no leste ucraniano. E ainda falando sobre o assunto, os ucranianos estão cautelosos e ainda temem que o país seja invadido. O que o Kremlin nega? Nas ruas de Kiev, o conflito com a Rússia está no centro das conversas. Os ucranianos se mostraram céticos. Prometer casar e casar são duas coisas diferentes. E por parte do país agressor já houve violações de acordos. Por isso, acreditar totalmente não seria esperto nem sábio. Sou ucraniana e quero que tudo seja ucraniano. Quero que a Ucrânia seja protegida de Putin. Como pode ser permitido nos dias de hoje, neste século, que haja esta situação de sermos ameaçados pela Rússia? Com o aumento da ameaça de invasão, muitos civis ucranianos vêm se preparando para uma possível guerra com a Rússia. Bem, quero me alistar na defesa territorial de Kiev para proteger minha família, meus filhos e netos. É assim que é. Acho que a vitória será nossa. Estamos otimistas. Os países ocidentais temem que os mais de 100 mil soldados russos nas fronteiras com a Ucrânia estejam preparando uma invasão. Moscou, que já anexou a Crimeia em 2014 e apoia separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia desde então, nega essas acusações e diz que se sente ameaçada pela expansão da OTAN no leste europeu. O Kremlin exige garantias de que a Ucrânia não entrará para a Aliança Atlântica e que esta organização retire sua infraestrutura militar da região. E falando sobre coronavírus, o diretor do laboratório BioNTech disse que o mundo está cada vez mais preparado para enfrentar as novas variantes da Covid, com as quais vai ter que conviver durante anos. O Guru Sahin afirmou que o vírus vai continuar a sofrer mutações e já há outras variantes no mundo, mas aprendemos cada dia mais com elas e estamos cada vez mais preparados. Apesar disso, ele acredita que devemos aceitar o fato de que vamos ter que viver com o vírus pelos próximos 10 anos. A BioNTech desenvolveu junto à gigante americana Pfizer uma das duas vacinas contra a Covid-19 baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, atualmente disponíveis no mercado e prepara um novo imunizante a partir do primeiro adaptado à variante Ômicron. Sahin afirmou que estamos chegando a uma fase na qual a sociedade entende cada vez mais como enfrentar o vírus. Os dados de um ensaio clínico desta vacina vão estar disponíveis a partir de março. Ele também afirmou que a injeção pode começar a ser administrada em abril ou maio, caso seja necessário, apesar de vários países começarem a flexibilizar as medidas impostas contra a pandemia. E o Peru, o país com maior taxa de mortalidade no mundo por Covid, declarou um alerta para um novo surto de dengue. Só neste ano foram 5 mil casos e oito mortes pela doença. O surto ocorre em quase metade do país e em Lima, onde as autoridades começaram a fumegar em várias zonas para evitar a presença do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue é uma doença endêmica de zonas tropicais que provoca febre alta, dor de cabeça, náusea, vômito, dor muscular e, nos casos mais graves, hemorragia que pode levar à morte. Durante o ano de 2021, o Peru registrou mortes e, em 2020, foram 86 óbitos. Em janeiro, a Organização Pan-Americana de Saúde advertiu que a pandemia provocou interrupções no atendimento a enfermidades tropicais, que podem atrapalhar no combate e na eliminação dessas doenças. O Peru é o país com maior taxa de mortalidade no mundo por Covid-19. E mudando de assunto, no Afeganistão, um grupo de mulheres desafia o Talibã. Mesmo sabendo do perigo que correm, elas deram início a uma pequena resistência, um movimento fundamentalista que voltou ao poder no dia 15 de agosto. No início, apenas umas 15 participavam desse movimento de resistência civil. Mas, com a primeira ação em setembro, a rede se expandiu para dezenas de mulheres. E elas têm plena consciência do perigo. Várias companheiras já desapareceram. Mesmo assim, elas estão determinadas a continuar a luta contra o Talibã. Quando começamos a compartilhar nossos programas e eslogans por meio de vídeos, muitas mulheres se juntaram. Então, criamos maneiras de reconhecê-las para que elas não se juntassem a nós para fazer alguma sabotagem. Entre 1996 e 2001, o Talibã proibiu as mulheres de trabalhar, estudar, praticar esportes ou sair sozinhas. Agora, o regime afirma ter mudado. Mas, impôs segregação de gênero na maioria dos locais de trabalho, fechou grande parte das escolas de ensino médio para adolescentes e mudou os currículos universitários para refletir sua interpretação estrita da lei islâmica. Em meados de janeiro, o Talibã usou o gás lacrimogênio pela primeira vez contra militantes que pintaram burcas brancas com manchas vermelhas para protestar contra o uso desse véu de rosto inteiro com apenas uma tela na altura dos olhos. Mas esse grupo de mulheres aprendeu a se adaptar para continuar resistindo, gerando ações para se proteger em caso de violência durante as manifestações. A Agência Internacional de Energia Atômica lançou uma missão no Japão para avaliar um projeto controverso de despejar no mar água tratada da usina nuclear de Fukushima, atingida por um tsunami em 2011. Plano polêmico. Esta semana vamos realizar uma missão para examinar as ações, planos, dados e documentos relevantes para avaliar sua conformidade com a disposição estabelecida nas normas internacionais de segurança. Mais de um milhão de toneladas de água de chuva, depósitos, subterrâneos e reservas para resfriar o núcleo dos reatores que entraram em colapso foram acumulados em tanques próximos à usina, mas esses espaços estão quase esgotados. Existe um sistema de filtragem que remove a maioria das substâncias radioativas dessas águas e o Japão diz ter um projeto para diluí-las e despejá-las no mar dentro de várias décadas sem qualquer perigo. A agência aprovou essa solução que considera semelhante à utilizada para descartar água de usinas nucleares em todo o mundo. Mas o projeto, que deve começar em março de 2023, atrai críticas de países vizinhos, incluindo China e Coreia do Sul, que estão preocupados com possíveis consequências ambientais e de saúde. A Austrália classificou os coalas oficialmente como uma espécie ameaçada na costa leste do país. Houve uma redução da população de animais devido a incêndios florestais, doenças e desmatamento. Os coalas são agora uma espécie ameaçada em grande parte da costa leste da Austrália. O governo anunciou a decisão para oferecer a eles um nível mais alto de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e território da capital australiana. Os animais sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Organizações de conservação alertam que a população de coalas despencou em grande parte do leste do país nas últimas duas décadas e alertam que eles podem estar caminhando para a extinção. O Comitê Científico de Espécies Ameaçadas de Extinção, uma agência governamental independente, estima que entre 2001 e 2021 houve queda de 185 mil para 92 mil indivíduos. Os coalas, símbolos internacionalmente reconhecidos da vida selvagem única da Austrália, foram classificados como vulneráveis na costa leste há uma década. Estudos da Fundação Australiana de Conservação mostram que o governo federal já aprovou o corte de mais de 25 mil hectares do habitat desses animais. A Fundação da Costa Rica promove o plantio de 6 milhões de árvores por vítimas da covid. Para familiares e amigos, uma maneira de manter acesa a lembrança de quem perdeu a luta pela doença. A ideia é que cada uma mantenha viva a memória das vítimas da pandemia de coronavírus no mundo. Ele foi embora, mas uma árvore ficou e continua trazendo vida no lugar dele. Os primeiros plantios ocorreram em uma fazenda que usa tecnologia verde em Esparza, a oeste da capital São José, como parte do projeto Healing Trees, árvores de cura, da Fundação San Ramon de Carbono Neutro. Por que não homenagear as pessoas que morreram e, em memória delas, plantar uma árvore que representa a vida? Ao mesmo tempo, enviamos uma mensagem de solidariedade e também de esperança e paz, porque percebemos que somos uma família nesta casa que chamamos de terra. A iniciativa vai ter uma jornada global de plantio nos dias 4 e 5 de maio, data limite para atingir o ambicioso número de 6 milhões de árvores. Segundo a Fundação, ONGs da África, Ásia, Estados Unidos e América Latina já manifestaram seu compromisso. Em todos os lugares onde forem plantadas, elas vão crescer com a energia dessas pessoas que não estão mais aqui. Nós plantamos com toda a boa e toda a dedicação para que floresçam. O projeto já recebeu apoio de personalidades como Steve Kerr, técnico da NBA e o cantor colombiano Fonseca. E antes de encerrar, nós vamos falar sobre tecnologia. Olha só, uma galeria em Londres está realizando a primeira exposição física dedicada à tecnologia NFT, no Reino Unido. A amostra conta com versões digitais de obras de grandes nomes da arte italiana. Vamos conferir. Intitulada Eternizando a História da Arte, a amostra conta com obras representativas da Itália, do Renascimento à Arte Moderna. A exposição, construída na mesma tecnologia blockchain, que alimenta as criptomoedas, permite que os compradores adquiram telas digitais emolduradas em NFT, um token criptográfico que confere a propriedade da versão digitalizada e evita riscos de falsificações. As molduras feitas à mão são réplicas idênticas às originais das obras que estão em exibição na Itália. As obras contêm renderizações de alta resolução dos quadros originais e os proprietários podem exibir a tela eletrônica na parede e ter a experiência real de uma galeria. Os preços das telas variam de 135 mil a 120 mil euros. O mercado de NFTS na arte e também em outros setores, como o de videogames, disparou em 2021, com operações que chegaram a mais de 44 bilhões de dólares em todo o mundo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia. Tchau. 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 O que é isso?